Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado. Sejam muito bem-vindos. Já se inscrevam aqui no canal e correm me seguir lá no Instagram, que é arroba alupradoconhablog Gente, o vídeo de hoje é muito especial. Eu sempre fui muito, sempre fui não, eu sempre sou muito sonhadora. Eu sempre acredito que nós podemos realizar todos os nossos sonhos. Basta a gente acreditar, né? Em nós mesmos e buscar realizar cada um deles, cada sonho. E eu tô tão feliz, gente, que a gente vai conseguir fazer uma realização de uma das coisas que eu queria muito. Tá começando a chover bem agora, na hora que eu vou gravar, então se vocês verem o barulhinho da chuva, vocês desconsiderem aí, tá bom? E, gente, ai, sério, de verdade, é uma, deixar a casa, como eu sempre sonhei, como eu sempre quis, é um sonho que eu sempre tive, sabe? Eu acho que o lugarzinho onde a gente mora é muito importante pra gente. Eu acho que é o nosso aconchego. Eu acho que viajar é bom, sair de casa é bom, mas você chegar na sua casa e poder descansar, sabe? Chegar em casa. Você chegar na sua casa, sabe? Eu acho que não tem coisa melhor. Então, pra mim, sempre foi muito importante. Eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria muito deixar a casa realmente como eu queria, do jeitinho que eu queria. E, finalmente, esse sonho vai acontecer. E eu quero convidar a todos vocês pra acompanhar a nossa obra. Vai começar. A gente já vai quebrar algumas coisas. Já chegou muita coisa. E o vídeo de hoje, justamente, pra mostrar pra vocês algumas das coisas que chegaram. Eu não vou mostrar muito, mas eu quero mostrar o que a gente vai fazer também. Eu gravei já o antes, né? Pra gente poder fazer o antes e o depois. E, sério, gente, eu tô muito feliz. A gente já comprou muita coisa. Muita mesmo, sabe? A casa vai ficar realmente como eu queria, como eu sonhava. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu queria muito convidar a todos vocês pra vivenciar esse sonho junto com a gente. Oi, amor. Como você está se sentindo, o seu coraçãozinho, com essa obra que tá acontecendo na nossa casa? Que é um grande sonho nosso, de poder ter uma cozinha, casa inteira, né? Como a gente sempre sonhou. Tô muito feliz. E o que mais? Só não pra obra, né? Não. Não merece sujeira. E poeira. Mas você tá feliz? Tô feliz. Qual é a parte da casa que você acha que vai ficar mais bonita? A cozinha. Por que a cozinha? Porque sim. Porque tem segredos, né, amor? A gente não pode contar antes. Pessoal, uma das coisas que já chegou também foi a janela. Ela é bem grande. Essa é a da sala, sério. Não dá pra ver, né? Porque tá empacotada. Mas sério, vai ficar muito lindo. E olha o tamanho dela. Gente, vai ficar linda. Pessoal, esses daqui... É o piso do chão, né? É. Esses daqui é o piso do chão que chegou. Olha as... Meu, eu tô muito feliz. Chegou o nosso gabinete também, ó. E a nossa pia. Ainda bem que ela tá virada pra baixo. Porque é surpresa pra vocês. Que ela é muito linda, gente. Ela é maravilhosa. A gente escolheu já o gabinete. Então, chegou a pia, o gabinete. Os pisos da sala. Do... Da casa toda, só que do chão. Tem mais do outro lado. É. Essas daqui são do chão. Aí tem mais caixas aqui que também são do chão. Olha o tamanho desse piso, gente. Vai ficar a coisa mais linda da vida. Sério, de verdade. Gente, esses daqui são do banheiro, da parede. Eles são a coisa mais linda da vida. Eu não vou mostrar pra vocês, porque também é surpresa. Mas olhem o tamanho desse piso, gente. Vai ficar a coisa mais linda da vida. Vai ter mais caixa aqui. E ali já chegaram... Como que é o nome disso, irmão? Argamassa. Argamassa. Ali tem mais argamassa. Aí aqui tem tinta. Tem massa corrida. Tem rejunte. Já tem tinta. Então, assim, tem muita coisa que já chegou. E eu tô muito ansiosa. Então, vocês viram aí que eu compartilhei com vocês algumas coisas que chegaram. E, sério, eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz, gente. Gente, não tenho nem muito o que dizer, sabe? Eu quero que vocês vivenciem isso junto com a gente, sabe? Eu tô tão feliz que eu não consigo expressar, sabe? Assim, as palavras. Eu acho que a palavra maior que eu poderia falar nesse momento é gratidão. Agradecer a Deus por tanto, sabe? Que ele sempre entrega pra gente. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. De falar que todos nós podemos realizar os nossos sonhos. E que nada, nada, nada é impossível, gente. Nós podemos tudo. Eu e vocês também. Então, eu queria deixar um grande beijo pra todo mundo. Agradecer mais uma vez por todos que estão aqui comigo. Que gostam de mim. Que gostam do meu trabalho. E que sempre me acompanham. Muito obrigada de coração. Então, um grande beijo mais uma vez. Beijos nunca é só demais. E corre lá no Instagram também. Me acompanha por lá. Porque isso também me ajuda muito. Além de eu compartilhar tudo, né? Do meu dia todo pra vocês lá. Que é a arroba lupra do cunha blog. Então, espero vocês por lá também, tá bom? Tchau, tchau.